E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Andias Crochê. Meu nome é Andréia. E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui uma encomenda e umas vendas aqui de pronta entrega. Na verdade, eu queria mostrar pra vocês essas peças aqui e falar sobre elas, né? Caso vocês queiram fazer também aí, passar pra vocês aqui uma espécie de resenha. Falar um pouquinho sobre essas peças aqui, onde eu fiz e detalhes aqui na minha confecção, tá bom? Então, fique aí até o final pra você não perder nada. E se você gosta de crochê e tudo relacionado ao crochê e não é inscrito aqui, eu te convido a se inscrever. Não paga nada, tá bom? Se esse botão embaixo, inscrever se tiver em vermelho. Eu acho que mudou agora, não sei se agora é cinza. Mas se tiver escrito inscrever-se, é porque você não se inscreveu. Então, se inscreva e ative o sininho, tá? Na opção todas, porque senão quando eu postar um vídeo aqui, você não vai receber notificações. E não vai poder vir aqui ver alguma novidade que tenha por aqui, tá bom? Se você gostar desse vídeo, deixa um like pra mim, um comentário carinhoso aí, só pra mostrar que você apareceu por aqui. Então, vamos lá ao vídeo. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aqui esse joguinho de suplase aqui pra mesa de café, que eu já tinha mostrado pra vocês há um tempo atrás, eu fiz de pronta entrega. Então, eu já tinha esse joguinho aqui, pronta entrega. E uma pessoa, uma colega da minha irmã, pediu pra ver o que eu tinha de pronta entrega, né? E eu mostrei, ela gostou desse modelinho, só que ela queria pra mesa de almoço e jantar. Ela escolheu a cor azul, essa cor aqui, ó. Aí, eu comecei a confeccionar, né? Lá no canal da Lucélia, ela tem esse modelo aqui pra vários tamanhos, né? Tem esse aqui pra café, tem uns pra almoço e jantar, porém, de tamanhos diferentes. Tem um diferencial lá na confecção dela, é que ela usa uma agulha um pouco maior, devido à tensão dos pontos dela, né? Segundo ela, é melhor. Então, normalmente, ela usa agulha, se eu não me engano, é a 4,5. Mesmo ela fazendo com barbante 6. Ela usa barbante 6 e barbante 8, e às vezes ela usa agulha 4,5, às vezes ela usa agulha 5. Então, dá uma diferença na hora da gente fazer, né? Isso, como eu uso agulha 3,5 e 4, e a tensão de ponto diferente, né? Poderia dar uma diferença, eu imaginei. Então, eu peguei a videoaula dela, de um suplá de 40 centímetros. Que foi esse aqui. Ó, ela seria de 40 centímetros. Porém, o meu ficou com menos de 36 centímetros. Usando, fazendo e acompanhando o passo a passo dela. Aí, eu tinha falado pra cliente que esse suplá ficaria, em média, 37 centímetros. Então, esse aqui ficou menos de 36. Eu já tinha feito dois, já. Eu fiz um, depois eu fiz o outro. E aí, eu fui medir. Aí, deu 35 centímetros, 35 e pouco, né? Então, eu não poderia repassar isso aqui pra cliente desse tamanho. Já que eu tinha... Ela nem exigiu o tamanho, mas eu falei pra ela que ficaria, em média, uns 37. Então, até é bom que fique de 37 pra cima, né? Aí, o que eu fiz? Eu não desmanchei. Não desmanchei. Eu tinha feito ele todo azul, tá? Ele tá com essa bordinha branca aqui, ó. Que eu acho tão fofinho. Essa bordinha com a cor diferente. Porque, como esse aqui não ia servir, eu desmanchei essa parte do bico aqui. E passei o branco. Por isso que tem essa bolinha aqui, ó. Porque eu desmanchei essas duas carreiras. Passei o branco e usei as bolinhas, né? Que deu uma bolinha de uma, bolinha do outro. Pra fazer essa finalização aqui. Olha como fica lindo, gente. Por isso, eu tenho agora esses dois aqui. Com mais ou menos 36 centímetros. Menos um pouquinho de 36. Então, se eu for oferecer... Se eu for não, né? Quando eu for oferecer isso daqui pra venda... Eu vou dizer que tem, em média, 35 centímetros. É um tamanho legal pra prato, tá? Ele fica bem legal o prato aqui. Depois eu vou colocar um prato aqui pra gente ver direitinho. Porém, eu fiz pra ela um tamanho um pouco maior. Então, esse aqui, da Lucélia... Ela tá dando a videoaula... A videoaula tem um título lá dizendo que é 40 centímetros. Aí, se você tem um ponto parecido com o meu... Aí, você vai ver que ele vai ficar um pouquinho menor. Aí, eu vou pegar agora o outro que eu fiz. Que é da videoaula dela de 42 a 43 centímetros. Que é esse aqui, ó. Que ela queria todo azul, né? Então, eu consegui fazer esse aqui... Dessa receita de 42 a 43 centímetros. Porém, eu tive que diminuir uma carreira, porque senão ia ficar muito grande, né? Esse aqui ainda ficou com 39 centímetros. Ficou um pouquinho maior. Porém, eu não queria que ficasse com 40, né? Eu diminui... Ou mais, né? Eu diminui aqui uma carreira. É a carreira aqui que era toda em pontos altos, se não me engano. Eu diminui uma carreira dessas do final aqui. Fui fazendo passo a passo todinho normal, como ela faz lá. E aí, eu diminui uma carreira por aqui. Esses modelinhos dela são muito lindos, tá? Ela tem vários modelinhos lá, que ela ensina de suplaz, né? Pra café e pra mesa de almoço e jantar. Se vocês não conhecem, dá uma passadinha lá. Vocês vão gostar bastante. São modelos assim, ó. Bonitos e simples da gente fazer. Esse aqui mesmo é bem econômico. Eu vou pesar aqui com vocês. Vou pesar os três pra vocês verem quanto que deu cada um. Isso varia, né? De acordo com o barbante, aqui a maioria dos que eu tô usando aqui é Euro Roma. Mas tem fial também aqui no meio, que ele é um pouquinho mais leve. Enfim, é só pra ter uma base mesmo, né? E eu vim trazer pra vocês, que eu acho tão lindo. Dá vontade de fazer em várias cores. Ó, pra vocês verem que coisa linda. Esse modelinho aqui, ó. Coloridinho. E aqui, eu vendi também. A minha irmã que tinha mostrado pra ela, né? Ela encomendou, então, esse joguinho. A amiga dela encomendou esse joguinho com quatro. E aí, minha irmã ficou com esse joguinho aqui também. Então, tava na pronta entrega. Já foi vendido. E esses aqui, eu vou... Vou pegar esse novelo aqui e vou desmanchar... Desmanchar, não. Vou fazer bolinha, porque eu não sei quanto que pesa esse cone. Pra ver se eu consigo fazer mais dois desse aqui. Se eu conseguir, eu vou fazer mais dois. E vou deixar na minha pronta entrega. E aí, já vou postar, né? Nas redes sociais. Pra ver se já... Alguém já compra ou encomenda, né? Talvez achou bonito, mas quer de outra cor e tal. Então, muito lindo, gente. Vou pesar aqui pra vocês verem que eu não pesei. Não sei quanto que ficou pesando cada um. Mas eu sei que ele é bem econômico. Eles, né? Pelo fato do modelinho, assim, não ser todo preenchidinho. Mas também não fica vazado, né? Tá com sombra aqui, gente. Porque já tá escuro, tá? Tá ficando de noite já. Então, vou pesar aqui esse... O suplá maior, tá? De 39 centímetros. Olha lá. 135 gramas. Já tá arrematadinho já. Já tá aqui com a minha etiquetinha. Eu nem mostrei vocês, né? Hum. Tá com a minha etiquetinha. Isso aí você vai dar pra ver direitinho. Olha lá. Andias crochê. Muito linda essa etiqueta. Essa aqui foi do Ateliê Zebra, tá? Esses aqui de café ainda não tá com etiqueta. Porque quando eu os fiz, eu não tinha comprado essa etiquetinha ainda pra colocar em suplá. Eu não quis colocar aquela etiqueta grande de sintético, não. Então, ainda tem que colocar isso aqui antes de enviar. Que eu vou enviar pelo correio. Porque elas não moram aqui na minha cidade. E no outro também eu não coloquei ainda. E todos eles ainda tenho que colocar. Vou pesar agora. Vou pegar um desse pequeno aqui pra pesar. Eu tirei até a balança, mas não era tirado. Peraí. Pra desenrolar um pouco o vídeo aqui, eu já deixei tudo dobradinho. Ó. Esse aqui pra mesa de café, ó. 68 centímetros. E esse outro aqui que foi do tamanho médio, mas pra mesa de almoço e jantar. Ó. 120 gramas. Eu falei centímetros, né, gente? 120 gramas. Um pouquinho, mas leve só que aquele, né? E vou passar pra vocês medidas desse aqui também. Caso vocês queiram fazer dele. Pra vocês verem o quanto que dá direitinho. Então, tá aqui a medida dele, ó. Deu esticadinho. Agora não tá esticado, não. Mas pra olhar. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. 26 centímetros. E esse modelo aqui, ó. Pra quem não gosta de fazer picôs. Olha, não tem picô, tá, gente? É só pontos baixos. Fica muito bem assentadinho. Um detalhe que eu não passei pra vocês. É que eu fiz aqui diferente também, ó. Esses pontos aqui eu peguei, é... Pegando a laçadinha de trás aqui do ponto. Tá vendo? Deixa eu ver se vai focar. Tá vendo? Eu peguei na laçadinha de trás. O branco, do azul pro branco. E nessa última carreirinha aqui também, ó. Pra ficar essas nervurinhas aqui. Eu gosto bastante desse efeito. Mas ela não faz assim. Ela fica bonita também. De longe a gente nem percebe. Mas de perto a gente nota o detalhe, né? Que ficou um pouquinho diferente. Vou colocar o prato aqui pra vocês verem como que fica com o prato. E com a xícara ali também. Coloquei aqui, ó. Um prato... Um prato fundo, tá? Olha. Tá vendo? Esse aqui é o modelo... Aquele modelo menor, né? Pra mesa de almoço e jantar. Vou colocar agora o outro. Pra gente ver a diferença que deu. E no outro ficou assim. Tá vendo? As clientes dela costumam chamar até de flor esse modelo. Parece mesmo uma flor. E aqui eu suplar pra mesa de café. Centralizar aqui direitinho. Tá vendo? Apesar de que essa aqui é uma xícara de chá. Eu tomo café nela, tá? Tomo café nessa aqui. Mas ela é uma xícara de chá. Aquela maiorzinha. Tá vendo? De café. Vai ficar um pouquinho mais no centro. Tamanho muito bom. E fico encantada com esses aqui. Tem que fazer uns desse pequeno pra mim também, gente. Eu só tenho do grande. Finalizo com vocês aqui, então, esse vídeo. Espero que as informações tenham sido úteis aí pra vocês. Que vocês tenham gostado. Que esse tempo que vocês ficaram aqui tenha sido agradável aqui pelo meu vídeo. Então, se for, eu convido vocês a deixar um like aí pra mim. Deixar um comentário do que você achou dessas peças. Se vocês já fizeram esse modelinho aqui. Lá da Lucélia. Ela tem umas dicas bem legais lá, tá? De vendas, de embalagem. Algumas coisas eu já tô aplicando aqui também no meu crochê aqui nas minhas vendas. Agradeço a você que ficou aqui até esse momento. Eu espero você aqui no próximo vídeo, tá? Já tem produções aqui em andamento. E já não vejo a hora de vir aqui mostrar pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço! Música Música Música